Música Fala galera, beleza e bem vindos a mais um vídeo Dessa vez eu vou fazer o unboxing aqui do que acabou de chegar É, bom eu não vou falar o que é, eu vou fazer a surpresa Meu assistente vai segurar aqui pra mim Obrigado, filmou mais pra trás Vamos abrir isso aqui Vou colocar aqui esses papelão E tá aqui Essa espada que gira picareta do Minecraft Vou mostrar pra vocês como é que ela funciona Bom, aqui ela tá na versão careta dela E ao você empurrar aqui Ela vira a espada É um plástico bem resistente Se pegar machuca Desse lado aqui espada de madeira Desse lado aqui espada de ferro É, e aqui nas pontas ele tem, ela tem uma espécie de um EVA Pra não machucar, se bater Tanto nas pontas da espada Quanto nas duas pontas aqui Da picareta Eu vou colocar aqui toda a espada de ferro E aí Certo, vamos lá